Ao que parece, sim, pois assim que a gente pegou a criança, ela já estava com os sinais vitais comprometidos. Quando os bombeiros chegaram, a criança já tinha sido retirada da cisterna? Sim, assim que entrou o chamado, nós deslocamos até o local, porém a criança já havia sido retirada pelo pai, segundo testemunhas. E a gente pegou essa criança e transportou para o hospital imediatamente, realizando os procedimentos para tentar reanimá-la. Agora, e isso, o pai chegou a contar para vocês há quanto tempo ele ficou sem ver a criança, que a criança fugiu ali dos olhos dele? Não, não foi precisado para a gente qual seria esse lápis temporal, do momento que ela caiu até ser retirada. Nós não temos essa informação. Agora, é uma cisterna que não tinha tampa, não tinha aquela caixa em volta? Qual era a situação desse poço lá, tenente? Ao que tu me indica, a cisterna estava aberta, a criança caiu justamente por falta dessa proteção. Era uma cisterna que não estava isolada devidamente. Aliás, é uma orientação, né, tenente? Porque muitas pessoas abrem fossa, cisterna, e às vezes só coloca ali uma tábua, alguma coisa. Isso para animais e para crianças também, isso é muito perigoso, né? Isso mesmo, é de extrema importância que quem tem uma cisterna ou uma fossa em casa faça a devida proteção para evitar esse tipo de acidente. Como você mesmo falou, existem muitos chamados que a gente atende para a ocorrência de animais e pessoas mesmo que caem em cisternas ou fossas que estão sem a devida proteção. Então fica aí, gente, a informação para você. Eu quero agradecer aqui mais uma vez, o Tenente do Corpo de Bombeiros, Fábio Leite, toda a corporação. Infelizmente, quando os bombeiros chegaram, tentaram de tudo ali, mas a criança já tinha morrido. A criança de dois anos caiu na cisterna. Então você que abre um poço, abre uma fossa ali, gente, muito cuidado. Levanta aquela caixinha com tijolos, coloque proteção em cima, de maneira que a criança não consiga tirar a madeira. Coloca ali de preferência a tampa de concreto, mas o concreto tem que ter arame, tem que ter ferro dentro, porque senão ela cede também e vira uma outra tragédia. Tenente, muito obrigado pela informação, parabéns pelo trabalho, muito boa tarde para o senhor. Nós que agradecemos, boa tarde a todos.